Um novo capítulo nas investigações da operação Maus Caminhos. Desta vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito para investigar o senador do Amazonas, Omar Aziz. Na decisão, ele cita que foram encontrados elementos de prova que apontam para a prática em tese do crime de corrupção passiva pelo senador e que o encontro decorreu do exame das conversas registradas nos aparelhos telefônicos de propriedade dos investigados, apreendidos durante a operação. As análises sugerem que Omar Aziz fazia uso de sua influência política para intervir perante o Estado na defesa dos interesses de Mohamed Mustafa, solicitando e recebendo em razão disso vantagens do empresário. Mohamed é apontado pela Polícia Federal como líder do grupo. A operação foi deflagrada em setembro de 2016 para desarticular uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos da saúde do Amazonas.